O trabalhador foi levado pelo corpo de bombeiros para o Hugo. Ele caiu praticamente no mesmo lugar em que o servente de pedreiro foi soterrado. O homem estava aqui desde cedo retirando os fios de internet, telefone, TV a cabo, que estavam ligados ao poste que caiu durante o desmoronamento desta quinta-feira. Nós vamos saber aqui dos outros trabalhadores que estavam juntos. Moço, o que vocês estão fazendo? Que tipo de serviço é esse e como que foi? O tipo de serviço nosso é manutenção em rede. No caso, ou seja, igual aquele poste ali que está derrubado, a gente tira de lá e passa para cá. Igual vocês estão acompanhando aqui, os meninos estão trabalhando, os técnicos, para retirar daquele poste. Aí o acidente, o rapaz, inclusive, está fazendo até área de risco. Ele está fazendo análise de risco de como seria retirada do cabo e tudo. Foi onde ele chegou mais perto para analisar, escorregou e caiu de cabeça. Este motorista de um caminhão MUC que iria ajudar no serviço, viu tudo. Ele trupecou naquela mureta, naquela muretinha ali e caiu de barriga lá embaixo. A área, que já estava interditada pela Defesa Civil, agora foi realmente isolada pelos bombeiros. Não tiveram o cuidado de fechar o local, de colocar algo para chamar a atenção das pessoas, para não chegarem perto. Que foi o que ocasionou a segunda ocorrência. Os moradores da região estão preocupados. É que no lugar, muitas crianças brincam na rua. Eles temem que outros acidentes aconteçam. O povo vem muito lá de cima, lá, muito rápido, vem numa velocidade aqui. E é onde mais acontece o acidente, é nessa parte aqui.